Muito bem, a gente continua acompanhando a palestra do desembargador Alexandre Miguel, desembargador aqui de Rondônia, que está falando sobre os vícios de iniciativa dentro do processo. E enquanto a gente está com a nossa equipe lá fazendo registro de tudo, depois você vai acompanhar no YouTube, no canal da TV Assembleia, na íntegra, todas as palestras, todas as apresentações, e durante a nossa programação também vamos repercutir bastante tudo o que aconteceu nesse primeiro encontro do Fórum Permanente de Comissões de Constituição e Justiça e Redação, e claro, mostrando todos os bastidores, conversando com autoridades, com personalidades, vamos detalhar tudo para você. E claro, dentro dessas personalidades a gente recebe com muito carinho aqui no nosso estúdio o deputado estadual Carlos Lula, deputado do Maranhão, meu conterrâneo inclusive, deputado, sou nascida no Maranhão, mas estou aqui desde os meus seis para sete anos de idade, mas o Maranhão é uma terra muito linda. Seja bem-vindo à Rondônia. É a primeira vez que eu estou aqui, mas estamos sentindo em casa, né? São muitos maranhenses, gente que passou pelo Estado, e a gente está sendo muito bem recebido aqui em Porto Velho. O deputado Carlos Lula, ele é advogado, professor, foi secretário de Estado da Saúde no Maranhão, está hoje como presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá na Assembleia, e claro, tem muita experiência para passar em relação aos processos, porque quem já trabalhou com a saúde, que é uma pasta difícil de lidar, sabe que as leis estão aí e às vezes esbarram em muita burocracia, né deputado? É, não é simples e em geral, quem está olhando de casa, ele não entende como é complexo o sistema. Tem uma curiosidade para mim, o mais legal, eu sou o primeiro servidor da casa, sou servidor concursado da Assembleia Legislativa do Maranhão, e era concursado na área de Direito Constitucional, consultor legislativo em Direito Constitucional, portanto, eu assessorava a CCJ e hoje eu presido a CCJ. E é como se eu tivesse saído de um lado para o outro, porque eu estava na área técnica e hoje eu estou na área da política. E o papel, na verdade, do parlamento é tentar intermediar isso, essa conexão entre o que as pessoas querem e entre o nosso amaranhado sistema, o sistema é bem complexo. Vê só, o legislador estadual, sobretudo, ele tem uma competência que é residual. A gente tem que entender a primeira coisa é isso, o Brasil é uma federação, então eu tenho competência para os municípios, eu tenho competência para a União, e meio que o que sobra é competência dos Estados. Isso está disposto na Constituição Federal. Eu tenho uma série de normas, por exemplo, a legislar sobre dinheiro, ou mesmo emitir moeda. Lógico que só a União pode fazer isso. Se cada Estado emitisse sua moeda, isso não teria sentido. Então, há determinadas competências que também é só da União, por exemplo, direito eleitoral. Bem, tem que ser uma eleição com regras únicas para o país inteiro. Quem legisla sobre isso é a União. O município já vai para o interesse local. O que é interesse local, o que é interesse específico daquela comunidade, vai para o município. O que está no meio disso tudo é para o Estado. Aí diz assim, ah, bem, então o que sobrar aí, os deputados podem legislar. Não é assim. Dentro da sua própria competência, há uma série de requisitos para estabelecer também iniciativa do processo legislativo. Então, vou ter normas que serão de competência do Poder Executivo, outras que serão competência do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. E de tudo isso que sobrar, a gente vai ter competência da Assembleia. E a pessoa olha de casa e diz assim, sim, mas por que isso é tão complexo? Porque as constituições, a federal e as estaduais, elas estabeleceram meio que uma divisão de poder. Então, assim, olha, o poder que cabe à Assembleia é esse aqui. Então, a gente tem que legislar, criar normas, criar leis, dentro dessa circunferência, dentro dessa circunscrição que o sistema jurídico concedeu para a gente. E o senhor já teve algum projeto que era para atender o anseio da população, uma demanda grande que chegou até o senhor e, de repente, esbarrou ali num vice de iniciativa ou, de repente, na própria Constituição? Então, é importante a gente fazer esse debate, que a gente está com o debate acalorado, inclusive, na própria Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu vou dar um exemplo de um projeto meu, que acabou de ser aprovado, está vetado, a gente já não votou esse veto na Assembleia. E é uma discussão sobre quais são os limites da nossa competência. Quer ver algo que sempre chega para a gente, sempre chega para os parlamentares, tratar sobre remuneração de servidor. Servidor público é regime exclusivo de iniciativa do Poder Executivo. Nenhum deputado federal ou senador pode propor nada sobre o servidor público federal, porque essa competência é do presidente da República. E, assim também, os deputados não podem. Então, vê só um problema. Piso. Piso de remuneração dos enfermeiros. A gente já tem legislação federal, mas, eventualmente, uma lei que eu faça, ela estaria maculada pelo vício da inconstitucionalidade formal. Vício de forma, vício de iniciativa. Só quem pode propor é o governador do Estado. Então, a gente não fez, apesar dos anseios dos servidores para que a gente o fizesse. O governador mandou, nessa semana, enfim, a proposta que vai ser analisada pela Assembleia. E aí está tudo bem. Aí não vai ter inconstitucionalidade. Mas, de outro lado, há alguns debates que, assim, até onde é o limite que a gente pode legislar? A gente fez uma lei que foi aprovada pela Casa, por unanimidade, em que eu propunha alguns percentuais ao longo de 30 anos para o Estado observar para aumentar seu percentual de educação em tempo integral. A gente tem escolas em tempo integral hoje, há pouco tempo não tinha, e eu dizia, nesse ano é 20%, no outro ano é 22%, no outro ano é 23%, até a gente chegar e completar 60% das matrículas com educação em tempo integral, que a gente já provou que é o melhor para o Estado, para a educação do Estado. O governador vetou. E eu acredito firmemente que, por visto de inconstitucionalidade formal, dizendo que seria competência só do Poder Executivo. Eu acredito que não. Eu acredito que a gente está dentro de uma permissão que o legislador deu para a gente fazer a legislação nesse sentido para permitir anseio da comunidade. Todo mundo briga por uma vaga em uma escola em tempo integral. É o melhor, sobretudo, para quem é mais pobre. Essas escolas têm melhores resultados no Enem, essas escolas são as mais disputadas, essas escolas, muitas vezes, são melhores até que escolas privadas no Estado do Maranhão. e no Brasil também. Então, me parece que aí a gente vai começar um enfrentamento assim. Bem, eu acho que a gente está num ponto em que ou a gente assume a responsabilidade da Assembleia ou a gente fica lá gilando sobre nada. Deputado, vou liberar o senhor para retornar lá para o evento. Tem muita coisa rolando por lá. Tenho certeza que o senhor vai poder colaborar bastante com essa programação, com as informações que são provenientes lá do Maranhão. E quero agradecer que o senhor tenha também aceito o convite do nosso presidente da Casa, deputado Marcelo Cruz, e do deputado Ismael Crispim, que é o idealizador desse projeto. Espero que o senhor esteja aproveitando bastante. Não, quero parabenizar aqui tanto o deputado Marcelo quanto o deputado Ismael. Era até para ter vindo mais deputados, essa dificuldade aérea para cá. Vai ser pauta da gente também, para a gente estar junto com Rondônia nessa disputa. A gente não pode ter o Norte simplesmente deixado de lado e colocar um preço absurdo das passagens para vir para cá. Mas eu tenho certeza que a semente foi plantada e a gente vai ter muitos bons frutos colhidos aqui desse seminário. Obrigada, deputado. A gente volta mais uma vez para lá, para o plenário, onde ainda estamos com a palestra do desembargador Alexandre Miguel. Ele que está falando aí, nesse momento, sobre os vícios de iniciativa. Você viu aqui o deputado Carlos Lula falando que já tiveram problemas parecidos lá e a oportunidade também de tirar todas as suas dúvidas. A gente volta para lá ou daqui a pouco, em instantes, com mais uma entrevista aqui, direto do nosso estúdio, na TV Assembleia. sobre uma possibilidade de haver um...